Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, é o Nilson Araújo a partir de agora, levando a informação para você, aí na sua casa, aí no seu comércio, na sua indústria, na sua imprensa, você que está nos ouvindo aí através do celular, obrigado pelo carinho, muito obrigado. Hoje é terça-feira, dia 11, dia 11 de maio de 2021, você vai participar aqui junto comigo, se você tiver aí uma denúncia, um problema aí no seu bairro, pode caminhar aqui para o WhatsApp 997-82-4426, você ajuda nós a fazermos aqui o Jornal da TV SB Notícias, tá bom? Vamos lá, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho, compartilhe aqui a edição de hoje do Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá, então vamos que vamos, daqui a pouco a informação acabou de chegar para a gente aqui, o tombamento de uma carreta, é isso, né? De um caminhão aqui na alça de acesso à rodovia dos Bandeirantes. Olha, hoje, segunda-feira, começa a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe aqui do município barbarense. Então, começa hoje, hein? Atenção, atenção cidade, idosos de 60 anos podem se direcionar até as 12 unidades básicas de saúde do município, que as doses estarão disponíveis sem agendamento, tranquilo, fique sem, né? Fique tranquilo, sem nervosismo, não é isso? Olha aí, atenção, e quero lembrar a vocês que a vacinação já aplicou 6.804 doses desde o início da campanha. E também prossegue para crianças, atenção, quem deverá tomar crianças de 6 meses até 5 anos e 11 meses e 29 dias, gestantes, mulheres que deram a luz no período de até 45 dias e trabalhadores da saúde. Hoje, a campanha de vacinação para a gripe, né? Pode coincidir com a do Covid, mas atenção, deve-se aplicar a vacina da gripe respeitando o intervalo mínimo de até 14 dias entre as vacinas. Tá falado, minha gente? Então, tá falado. Olha, atenção, Brasil, ontem teve um incêndio aqui na região do Jardim Firenze, da Câmara Municipal. Olha aí, um incêndio, provavelmente a suspeita de um incêndio criminoso aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha a situação, né? Foi ontem, no início da noite, e é uma situação aí alarmante e de muita preocupação, né? Ali temos já residências, né? Temos os condomínios daquela região. Olha, o que tem de fazer é o seguinte, o que tem de fazer é o seguinte, atenção, proprietários destes terrenos aí, atenção, vocês têm que manterem limpo, tem que manter limpo aí os terrenos. Olha aí, ó, deu um zoom lá, ó, olha o tamanho do mato. Por isso que nós pedimos aqui para que a Prefeitura fiscalize arduamente esses terrenos aí nesses novos condomínios aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Jardim Firenze aqui ontem no finalzinho da tarde, início de noite. Sem falar que a equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para poder conter as chamas. E quero falar o seguinte, hein? Atenção Brasil, atenção Santa Bárbara. O perigo destes incêndios, porque ali nós temos a rodovia ASP 306 e também a rodovia Dona Margarida das Graças, né Martins? E olha, o perigo devido à cortina de fumaça de acidentes com veículos é grande, a probabilidade é muito grande. Então tá aí imagens feitas aí pela população, você que nos envia aí os nossos vídeos, o José Prates que nos enviou este vídeo fazendo, né? E se manifestando diante dessa situação aqui em Santa Bárbara, né? Olha, se é criminoso, né? Ou se não é, o que nós temos de pensar é o seguinte, repito falar, tem que haver fiscalização nestes terrenos aí, seja do município ou seja particular, né? Pra que não ocorra, né? Principalmente em épocas como essa de seca, né? Onde não chove, a probabilidade de incêndio é ainda maior. Vamos voltar na vacinação? Olha, o município de Santa Bárbara do Oeste recebeu no sábado mais 4.720 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 4.400 da Oxford e 320 doses da Coronavac. Essas doses vão ser inseridas aí nos grupos prioritários da campanha. Santa Bárbara já recebeu, atenção, Santa Bárbara já recebeu 63.181 doses da vacina contra a Covid-19. E a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, atenção, inicia hoje também a vacinação contra a Covid-19 para grávidas, para grávidas e púlperas com comorbidades acima de 18 anos. Pessoas com deficiência permanente de 55 a 59 anos, tá bom? A vacinação da primeira dose ocorre das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, nas três escolas, na professora Emifei Antônia Dagmar, no Sartori, Ciep Dom Eduardo Quaik, no Planalto do Sol 2, no Caique Irmã Doce, no Santa Rita de Caça. Então, Alô Brasil, alerta para você aí, hein? Vamos tomar vacina! Olha, uma carreta, isso, uma carreta tombou a informação que acabou de chegar para nós aqui, uma carreta tombou na alça de acesso ali à rodovia dos Bandeirantes, aqui em Santa Bárbara do Oeste, próximo à rodoviária, hein? Atenção, muita atenção no tráfego de veículos ali naquela região. É uma carreta de cereal, soja, isso, produção? Uma carreta, já tem ali, o pessoal já está tentando retirar aí o produto da pista, só que o trânsito está muito lento, hein? O trânsito está muito lento, então mantenha-se distante um veículo do outro para não ocasionar outro acidente. Isso é a carreta hoje pela manhã, foi bem no início da manhã, acidente registrado agora há pouco. Um homem de 38 anos, ele foi detido pela polícia militar na noite de domingo, esse fato ocorreu por volta das 11 horas, não é isso? 11 horas da noite, foi no Jardim Europa, na rua Portugal. É, briga de vizinho, né? Um vizinho começou a ameaçar outro e os vizinhos, por incrível que pareça, eles residem no mesmo quintal. É por isso que eu falo, hein? Morar junto com outras pessoas, vizinhos no mesmo quintal, não dá certo, né? É, já teve essa experiência ou não? Olha aí, um ameaçou o outro com uma faca, a polícia militar foi acionada e o homem ainda fez ameaças ao policial. Que barbaridade, hein? Faca essa prendida pela corporação, pela força de segurança. Foram levados ao plantão policial de Santa Bárbara do Oeste e ainda no trajeto, como disse, um dos homens aí ameaçou a polícia e ainda deu chutes na viatura da polícia militar, hein? Tentou até destruir o patrimônio público que é a viatura da polícia militar, né? Tem que levar para o xadrez, não é isso? Caso esse registrado como ameaça, desacato, desobediência e resistência no plantão de polícia aqui de Santa Bárbara do Oeste. Eu quero agradecer a você que nos, é, sempre nos ajuda a fazer aqui o nosso jornal. Se você tiver imagens aí, é, no seu bairro, na sua rua, entra em contato conosco, qualquer flagrante, você pode entrar em contato aqui com a nossa central de jornalismo, através do 997-8244-26, tá bom? Você vai lá, filma na horizontal, um vídeo de 30 segundos, um minuto no máximo, e você envia, assim como fez o Prats, aqui para o Jornal da TV SB Notícias. Nós queremos mostrar o seu vídeo aqui do nosso jornal, nós queremos que você ajude aqui o Nilson Araújo a fazer o jornal que mais cresce todos os dias. Eu quero, aliás, parabenizar os funcionários da saúde, ontem eu estive na escola, na MFEI, professora Antônia Dagmar, ontem estive lá presente, e os profissionais da educação e da saúde estavam lá aplicando a dose da vacina, né? Contra o Covid-19. Ontem eu tive o prazer de estar levando a minha mãe para tomar a primeira dose da vacina. E eu quero agradecer aí a atenciosidade de todos vocês, né? Continue com esse trabalho árduo que os profissionais da saúde estão fazendo aí por toda a nossa cidade, tá? Vacina já, vacina sim. Obrigado, gente. Bom, uma ótima terça-feira, é isso? E até amanhã, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto